Já estou voltando com o Paulo Miller, que registrou há pouco um acidente envolvendo uma moto e um carro no elevado do SIC. Paulo Miller, as informações, por favor. Márcia, a gente não tem muita informação ainda com relação ao estado de saúde da pessoa que estava conduzindo a moto. Deixa eu ver se o Vieira consegue mostrar aqui para a gente. É bem no elevado do SIC, a polícia ainda está... Deixa eu ver se a polícia está por ali ainda. Mas a ambulância saiu daqui a pouco, viu, Márcia? Já está liberado aqui o elevado do SIC. Então, já tiraram, inclusive, o automóvel daqui. A polícia militar estava junto com a guarda municipal aqui atendendo a ocorrência, junto com o pessoal do corpo de bombeiros, que já levaram, então, o condutor, já atenderam essa vítima, né? Como eu falei, a gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde. Então, elevado do SIC já liberado aqui. Mostra lá, viram. Já teve um pouquinho de retenção de veículos, porque sempre quando dá um acidente aqui no elevado, né, Márcia? É bastante complicado, porque ainda mais agora, que é um horário que as pessoas estão saindo de casa para ir trabalhar, então, acaba dando um pouquinho de retenção. Então, a gente tem que estar com fila um pouquinho ali depois do SIC, na marginal da beira-mar, mas o trânsito já começa a fluir por aqui. Então, essas são as informações, viu, Márcia? Começando essa manhã de segunda-feira, com acidente aqui no elevado do SIC. Tempo está meio fechado aqui também, pista está molhada também aqui no elevado, mas o trânsito liberado aqui no elevado do SIC. Márcia. Valeu, Paulo Miller, André Vieiro, trazendo essas informações, esse alerta para a gente. Pista está molhada, gente. Está saindo de casa, vai devagar. Semana está só começando, a segunda-feira está só começando. Tem previsão de chuva para o dia de hoje, então, vai devagarinho.